Hoje nós vamos contar a história do Valmirã e a Judete. O casal viveu um romance ali na juventude e ela engravidou. Só que o homem se envolveu em uma briga familiar e precisou sair de Goiás fugido. É uma outra história. Dessa relação nasceu um rapaz que nunca conheceu o pai. Muito tempo depois apareceu a notícia de que o Valmirã não estava mais vivo. Só que uma pergunta nunca calou na cabeça do Jonathan, fruto dessa relação. Ele quer confirmar se é ou não filho desse homem com quem a mãe teria tido um relacionamento. Vamos entender a história. Chegou a hora da verdade para o Jonathan, que é filho da Judete. A Judete no final dos anos 80, ela conheceu o Valmirã. Eles começaram a namorar, foram morar juntos e aí ela ficou grávida. Só que aí teve uma confusão aí nessa história. que ele saiu de Goiás fugido, jurado de morte. O Judete, como é que foi que aconteceu isso? Ele, a gente conheceu em 80 e... No final de 88, a gente foi ficar junto. Ele foi para a minha casa. Ele morava com o pai e a madrasta. E mais dois irmãos. E tinha uma prima dele junto, que morava. E lá teve um desentendimento. E eu já estava grávida de seis meses. Ele tomou dois tir no ponte de ônibus lá, inclusive lá em frente à feira, lá onde faz o balanço geral, lá no Jardim Curitiba. E, graças a Deus, ele não morreu. Aí o pai dele e os irmãos dele levou ele de volta lá para Araguaína, porque ele ficou com aquele clima, eles jurando ele de morte. E o pai dele, com medo de ele matar, ele levou ele para o Tocantins. E de lá, ele depois escreveu uma carta para mim, uns três anos depois, pedindo que eu fosse embora para lá, vendesse a minha casa, e fosse embora para o Tocantins. Eu não quis fazer isso. Ah, vou criar meu filho sozinha mesmo. Ele nem conhecia o Jonathan. Nem conhecia o Jonathan, mas a irmã dele, que morava comigo, a prima dele, o avô dele, que é o pai do Valmirã, a madrasta deles, tudo tinha ciência que o Jonathan era dele. Aí depois, e ele sempre me cobrando, eu quero o nome do meu pai, eu quero conhecer meu pai. E a última vez que eu fui procurar notícias do pai dele, quando ele estava com 10 anos, aí eu já fiquei sabendo que o pai dele tinha morrido. O Jonathan só tem o nome da mãe no documento. E ele disse que cresceu sofrendo preconceito por conta disso, né, Jonathan? E agora você quer, então, esse documento fazer o exame para provar, então, que o Valmirã é seu pai, poder incluir o nome dele no seu documento. É o nome dele, do meu documento. Então, minha filha, provar para ela também, que eu tenho uma filha de um ano, né, vai fazer um ano agora, para ela entender que ela tem avô também, né. E assim, não porque eu não convivi com ele, não é porque ele não fez sentido para mim. Entendeu? Por mais que ele morreu, ele sempre fez falta para mim, entendeu? E nunca vai deixar de ser meu pai. Isso é o mais importante. Tanto é que você, durante toda a sua infância, perguntava para a sua mãe onde estava o seu pai. Sempre cobrei, sempre cobrei onde estava meu pai, perguntava, questionava a minha mãe. E minha mãe não tinha as respostas, porque, assim, ele sumiu na gravidez da minha mãe, né. Então, essa foi a questão que aconteceu aí. E eu não quero deixar isso assim, né. Eu conto com a ajuda de vocês para me ajudar aí, entendeu? Não sei. Porque eu acho que é algo importante para mim isso. Não só o nome, mas é um símbolo mesmo. Que é meu pai, de fato. E, Jonathan, você está preparado para qualquer resultado que der nesse teste? Eu estou preparado para qualquer resultado. Sou preparado para qualquer resultado. Estou tranquilo, estou em paz. Confira minha mãe. Eu sei que ela buscou a ajuda de vocês. Ela não estaria buscando um caminho errado. E isso pode estar errado. Eu acho que está certo esse caminhado. Neste momento, Gildete e Jonathan estão coletando material genético para o exame. Como o Valmirã faleceu, dois irmãos dele vão participar do teste. O laboratório vai comparar o material genético do Jonathan com o material genético dos supostos tios. A técnica é chamada de reconstrução genética. O resultado a gente acompanha ao vivo no estúdio do Balanço Geral. A Judete está aqui. Tudo bem, Judete? Boa tarde a todos. Tudo bem? Obrigado aqui. O Cairo do laboratório, meu corpo. Tudo bem, Cairo? Boa tarde. Tudo bem? A gente estava até comentando aqui. Qual que é a profissão do Jonathan? É jeceiro. Jeceiro. Ô Jonathan, você pode entrar no rádio, na televisão, porque você tem um vozeirão, né? Tem um vozeirão bacana. Pode investir, viu? Há dinheiro com sua voz aí, ó. Tem um vozeirão danado. Agora me conta o seguinte. A senhora não tem dúvida de que a senhora é a mãe dele. E eu não. Pra ele não ser filho do pai, ele só se ele foi trocado no hospital, porque eu não tinha... Mas e a história, a relação com esse, com o suposto pai dele? Foi, a gente viveu junto, a gente... Quanto tempo? Nós nos conhecemos, aí a gente estava só namorando. Aí eu fiquei grávida e a gente já foi morar junto, porque ele morava com a madrasta dele e o pai dele, falecido, também. Aí ele teve um desentendimento lá com a madrasta dele, com irmãos da madrasta dele e eles... Nesse desentendimento, foi a vez de fato, ele levou dois tiros no ponte, lá em frente, onde você faz o balanxeral, lá na feira, na praça. E depois, o pai dele ainda era vivo, o pai dele, junto com os irmãos deles, pegou ele e levou embora. Levou embora. E aí, vocês separaram? É, ele foi embora, já não é que a gente separou, ele teve que ir embora, porque ele estava... Mas esses nunca mais tiveram contato? Nunca mais. Não foi atrás? Não, ele me escreveu uns três ou quatro anos depois, pedindo pra mim vender a casa e ir embora. Peraí, mas assim, ele, depois dessa confusão lá da família, ele foi embora e só depois de quatro anos que mandou a carta pra... É, perguntando que ele queria conhecer o menino, que ele era pra mim vender a casa e ir embora pra onde ele estava. Aí também já não fazia mais sentido. Não sei se era três ou quatro anos que a cabeça da gente, depois do Covid, não lembro se fosse três ou quatro... Mas ele nunca veio, nunca teve interesse em ver esse menino, nada disso? Não, aí o que que aconteceu? E meu menino todo, ele fica dando problema, eu quero conhecer pai, eu tenho criança que consegue superar a falta de pai. Ele não, os outros que eu tenho também, né, não tinha esse problema. Mas ele sempre cobrou essa história. Ele é uma cobrança, me dava trabalho na escola e dizia nele que sofria burro, que não sei o que, que festinha de pai. Que na hora que, depois de grande, ele diz que, crítica dos amigos, ah, você não tem pai não e tal. Tipo assim, ele achava que as pessoas estavam me ofendendo, né? Ah, tá. Então, o Caio, nesse caso aí, agora o suposto pai dele já é falecido. Desde 2014. O suposto pai, né, o ex-companheiro da Judete, morreu em 2004. 2004, né, desde 2004 é falecido. O Cairo Siciliano, aqui do Laboratório Biocroma, vai explicar pra gente, Cairo, então, como o suposto pai é falecido, como é que foi feita a reconstrução? Então, como o Divino falou pra gente, né, foi uma metodologia que a gente chama de reconstrução genética, onde a gente utiliza parentes do suposto pai. No caso, foi uma irmã e um irmão do suposto pai. Então, que seriam os tios do Jonathan, né? Exatamente, supostos tios. Aqui tá o resultado, né? Tá, sim. Agora, o interesse do Jonathan é mais, o quê? É provar realmente a sua, digamos assim, honestidade e relação? Não, ele tem sonho de ter o nome do pai dele e ele, agora ele é pai, ele tem uma filhinha e ele quer pôr o nome de avós paternos. E na época, o único relacionamento que você tinha era com o... Era com ele. Ele foi embora, Luércio? Eu tava grávida de seis meses. Seis meses? Quando ele deu esse tiro nele lá. Mas ele nunca buscou... Não, 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 porque ele não podia voltar a Goiânia... Ah, mas tinha telefone, tinha carro... Não, naquela época era orelhão... Quer ver? Orelhão não, acho que pra gente telefonar... Lá no Curitiba tinha um posto telefônico... Um posto telefônico, era telefonista, liga pra outro lugar, né? Ah, era isso, depois que implantaram os orelhão, lá nem asfalto tinha. Ó, vamos fazer o seguinte, a senhora não tem dúvida que é mãe, né, dele? Não. E a senhora não tem dúvida de que esse homem, né, é o pai do Jonathan? Eu não. Então, na verdade, esse documento vai ajudar a legalizar uma situação na documentação do Jonathan. Vai, e melhorar o psicológico. É. Mas a... Na época, a senhora... Vocês viviam juntos, né? Vivíamos juntos, lá no Jardim Curitiba. Mas teve alguma fofoca, alguma conversa lá na região, alguma coisa que talvez ele não... Porque assim, se ele morava junto, deixou a senhora grada de seis meses, foi embora e nunca... Só deu notícia de quatro anos? Não, que ele não podia voltar pra Goiânia por causa do problema, dada a confusão que teve com o pessoal dos tiros que ele levou. Isso vai... Isso pode... O resultado pode mudar a vida do Jonathan, então? Uai, pra... Eu acho que pode. Espera só um minutinho aí, só um minutinho aí. Agora, só um minutinho. Eu vou chamar uma reportagem aqui e logo na sequência nós vamos anunciar o resultado. Será? O que vai ter de surpresa nesse resultado, né? A secretarista do Áudio de Saúde está alertando as pessoas sobre um golpe. Tem criminoso fingindo que é funcionário de hospital para arrancar dinheiro de parentes de pacientes. Sobre esse assunto, veja o que diz o subsecretário de Atenção Integral à Saúde de Goiás. Nós recebemos a informação dos municípios, inicialmente, né, dos municípios de Paraúna e Goianápolis e essas mensagens, a partir dessas primeiras denúncias, começaram a circular nos grupos, né? Essa pessoa estaria se passando pelo diretor médico de regulação do estado de Goiás, inclusive pedindo informações sobre os pacientes. Então a gente imagina que essa é a primeira fase, né, seria a primeira fase, inicialmente pedir informações sobre os pacientes, imediatamente já acionamos as autoridades policiais, justamente com o propósito de coibir a próxima fase, que seria a cobrança de valores, né, indevidos, né? A gente sabe que no SUS não existe cobrança de valores, não existe passar paciente na frente, oferecer qualquer vantagem em relação a esse tipo de situação. O critério que a gente tem para os pacientes é realmente critério médico, clínico, de gravidade, então nós devemos alertar a população para que não caia nesse tipo de situação. A gente sabe hoje que o WhatsApp é uma ferramenta, né, de comunicação, muitos municípios, o próprio estado utiliza ou pode utilizar essa ferramenta, mas que qualquer tipo de cobrança ela é indevida para os pacientes do SUS. Esse médico que eles utilizam o nome, utilizam a foto, ele faleceu inclusive no período da Covid-19, né? Exatamente, até uma forma de dar mais consistência, né, as mensagens, eles utilizam a foto de um médico, né, que foi a óbito em Mato Grosso, o médico não é nem aqui de Goiás, né, ele foi a óbito vítima de Covid-19 e aí para dar mais ênfase, né, ao caso, até a conversa e fazer realmente confusão aí na cabeça, tanto das pessoas quanto dos profissionais, porque eles não mandaram mensagem somente para pacientes, mas para profissionais de saúde, para secretários municipais, então eles utilizam dessa foto, dessa imagem e aí quando o serviço de inteligência da polícia foi investigar, identificou que realmente era o médico que tinha, é o médico que tinha ido a óbito, né? Então, a partir daí nós identificamos, né, que isso não se passava de, não se passa de um golpe e aí ficou alerta para toda a população. Muito obrigada, Luciano. Então, reforçando para você, que teve um contato como esse, alguém querendo cobrar por algum serviço no Sistema Único de Saúde, entre em contato com a polícia militar, a polícia civil, que já está investigando esses casos de golpes, como o Luciano falou nessas duas cidades aqui do interior do Estado, a gente precisa ter atenção para não ser enganado por esses criminosos. Claro, as famílias não podem ceder, não podem pagar, tem que denunciar, agora se pago é porque está demorando também muitas vezes, tem muitas cirurgias eletivas em Goiás e estão demorando demais. Vamos voltar aqui ao caso DNA, Hora da Verdade, para você que está ligando a TV agora, a Gildete está aqui, o Cairo Siciliano do Laboratório Biocroma e a história é o seguinte, a Gildete teve um relacionamento com o rapaz, aí por causa de uma briga, ela engravidou, estava ali com seis meses de gestação, quando teve uma confusão na família, o companheiro foi embora, né, Mato Grosso, né? Não, para o Tocantins, foi embora para o Tocantins, e só depois de quatro anos, né, que ele voltou a procurar, você não quis ir com ele na época, ele te chamou ou não? Não, ele foi por carta. Não, pois é, mas quando ele decidiu ir embora para o Tocantins... Ele queria que eu fosse logo depois que teve a confusão, mas aí eu não quis, porque eu falei, não, vou ficar quieta, vou, espera, vou ganhar neném, ele foi embora, os pais dele levou ele imediatamente. O Jôn, a sua relação com o Jôn, como é que é, você e o seu filho? Vocês se relacionam bem, ou ele te cobra muito? As cobranças dele, assim, é demais. A gente, assim, pai e mãe, pai e filho brigam muito, mãe e filho também brigam muito. Mas, dependendo do resultado, vai dar uma melhorada, não vai? Mas não sei, Lolo, vamos ver o que Deus tem para nós. Bom, então o Cairo vai dizer para a gente, né, como é que é o nome dele, é... Jonathan. Não, não, o do ex-companheiro seu? Valmiram Borges Cadeiro. Será que o Valmiram é ou não é pai do Jonathan? Vamos saber agora, Cairo? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o filho investigante, o Jonathan, seu filho, e os parentes do suposto pai e, consequentemente, o suposto pai, é existente. Corresponde a 90 anos. Viu, Jonathan? Comprovado aqui. Está vendo, Lolo? Está vendo? O Cairo vai te passar aqui. Ai, Cairo, obrigada, meu coordenado. Deixa eu te dar um abraço. Olha que felicidade. Eu quero encorajar as outras mães, que tem vergonha de vir, não tenha. Lolo está aqui para ajudar nós. Então, vou fazer o seguinte. Então, agora, com esse documento, o Jonathan pode colocar o nome do pai nos documentos dele, né? Exatamente. Porque aqui é um documento. Agora, olha para aquela câmera 4 ali e manda um recado para o Jonathan. Eu vou ser testemunha, ficar na tela com você. Eu vou mandar um recado para o Jonathan, depois eu posso mandar um recado? Pode. Pode mandar um recado se quiser. Jonathan, meu filho, você lembra que a mamãe sempre fala para você? Tudo é no tempo de Deus, filho. Ontem, na hora que o bispo orou, lá que eu pus a mão na televisão, ainda falei, ontem a minha nora viu, ainda falei, eu vou ser testemunha. Isso aqui é verdade. Obrigada, bispo. Jonathan, um beijo para você. Curta bastante essa mamãe. Mais beijo para quem? Para a Thaís, que me deu a maior força. Thaís, um beijo para você. Para Naná, para o Pedro, para todas as pessoas que me apoiam, que eu sou liderança na região do Noroeste, que trabalham em prol dos cachorros de rua, para gente humilde. E esse mesmo é a doidona da Noroeste. Feliz. Obrigado, viu? Obrigado, C. Cara, obrigado, viu? Olha, eu vou te dar todos os abraços que mandaram para você. Todo mundo que encontrar, ela vai receber meu abraço aqui. Ela vai levar um abraço para você. Hum, que bacana, viu? E eu não saio da Record, viu? Que eu vou embora depressa, que eu vou ter que pegar os dois mandamentos, porque parece que a Débora já chegou, né? Já. Obrigado, viu? Obrigado. Cara, um abraço para você, até a próxima semana. Obrigado. Pode sair por aqui. Beijo. Beijo, beijo. E você também tem uma dúvida aí, que depende de um exame de DNA, quer saber se é parente, se tem algum vínculo genético, é só entrar em contato com a nossa produção. O telefone é esse que aparece na tela, 3254-9287. Você pode entrar em contato, vamos fazer o exame e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. E você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.